Olá, gente linda, tudo bem com vocês? Para quem está a chegar de novo, eu sou a Bera Val, criadora do canal com Bera Val. Gente, aqui tenho vídeos todos os domingos às 19, onde eu mostro um pouquinho da minha rotina, quer de casa, quer de passeios que eu dou, passeios de lazer e vou organizar ali um móvel, uma divisãozinha pequena do móvel onde eu tenho os meus pratos e quero-vos mostrar o que é que eu comprei nos chineses. Gente, comprei este suporte que custou 13,35 euros para meter os meus tachos de fritar, mas a minha cozinha, os meus móveis não têm grande arrumação e não dá para eu fazer isso porque ocupa muito espaço na gaveta e então eu não poderia colocar as panelas lá tão bem como estão. Então, depois eu calhei de pousar isto assim e vi que isto que me ia dar imenso jeito e eu vou-vos já mostrar para quê. Comprei este menino aqui, que isto tem um nome, que as pessoas dão um nome, mas isto, o nome de fabrico que dá o mesmo é em português. É a batedor de varas, não sei se dá para focar para vocês verem. É de momento que não me lembro o nome. Não me interessa. Comprei este batedor de varas, que é, olhem, 2,75 euros e eu ao tempo que andava para comprar um, que andava a namorar um, comprei. Isto aqui não tem a ver com cozinha, não tem e tem. Eu comprei estes puxadores aqui, 2,25 euros, para quê? Olha, até está mesmo aqui, que foi de um bolinho que eu fiz, o bolinho já acabou e a bandeja continuava aqui de cobrir. Estão a ver aqui? Estas coisas trazem uma argola muito simples e eu tiro e substituo por este coisa, este puxador que fica assim uma coisa mais chique, olha. Estão a ver? E uma pessoa pediu-me para fazer um para ela, duas para vender, que eu vendo, se a pessoa me pedir para fazer, e eu então comprei estes coisinhas, que são os puxadores de porta e aplico-os depois ali. Comprei este, este coisinho aqui. Dá para pôr coisas aqui e aqui embaixo. E comprei este tamperware, para quê? Para eu lavar a salada, que agora está a minha areia de ter muita salada no quintal, e lavar rabadinha e meter aqui dentro. Olha, traz isto aqui, assim que fica este espaço aqui, se às vezes tiver algum, algum resíduo de água, mesmo para, para ter arejamento também, para a salada não ficar mesmo encostada ao plástico camular. E comprei aqui este tamperware, que até é bem grandinho, mas às vezes está a salada que eu tenho, e depois também que dão, às vezes é preciso dobro. Prontos, comprei também esta caixinha, e então agora vou-vos partilhar a divisão do móvel, que eu tenho para organizar. Gente, eu vou-vos tentar mostrar isto aqui, porque o espaço é pequeno, como eu estar do lado aqui, a máquina está, a câmara está próxima, às vezes a câmara fica, a ver, a caçar o foco, e fica meio torto. Então, eu tenho aqui o armário, estão-me a ver. Só que, estes pratos, por exemplo, turro nestes, aqui as bacias, também turro nestes, que são da sopa. Então, eu vou organizar esta parte aqui. Gente, já organizei. Coisa dos copos, estava assim atravessada, eu pus assim atrás, acho que a gente chega aqui e tem acesso na mesma aos copos. O coisa dos pratos, o que é que eu ia fazer? Sai, menina. Eu ia colocar de pé, só que isto é muito, muito franzininho, para o peso dos pratos. O Marco até disse para mim, o que é que tu querias? Um bocado, dará-me segurar esses, os pratos assim. Eu, pelo menos, achei franzininho. Isto bragava muito com o peso, então decidi pôr assim. E pus o coisa dos copos atrás, porque ele atravessado, já quando tinha aqui as assadeiras, eu tinha que vir assim de lado e meter assim as tigelas debaixo, e assim fica este espaço para eu pôr as tigelas, e assim fica mais prático. Então, as assadeiras que eu era para colocar aqui, então decidi não colocar, decidi pôr os pratos assim, que estava aqui na parte de baixo, e então pus aquela parteleira ali, que assim posso colocar aqui as bacias e dá para eu alcançar perfeitamente as bacias, os tamparoés de vidro que estava aqui em cima, estava aqui em baixo em cima dos pratos, outras assadeiras ali, e estas aqui. Estão a ver? E acho que já fica mais bem organizado assim, desta forma como está agora, de como estava, pelo menos os pratos já estão de melhor acesso. e as bacias também, porque as bacias estavam em cima dos pratos, aquelas ali, os tamparoés de vidro também estavam em cima dos pratos, e assim está mais bem organizado. e assim fica mais que eles vão deixar. E assim ficou. E aí E aí Se inscreva no canal. Tenho aqui salada que a vizinha me deu, deu-me bastante, e eu vou lavar e vou meter num tamparué que vos falei que comprei nos chineses para selar. E já tirei a parte baixa, as raízes, ontem, 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 outro dia deixei aqui nesta água. E agora vou passar ali naquela água com vinagre para desinfetar. Há um líquido próprio para botar nas saladas e nas frutas, mas eu uso meter umas gotinhas de vinagre. E assim a gente guarda aqui, num tamparuézinho fechadinho. Eu costumava guardar em saquinha, mas aqui é melhor. E eu já andava atrás assim de um tamparuézinho. Outro dia fui aos chineses, vi lá e eu olhei mesmo. Mas eu até queria maior. Em altura está bom, tem um palmo de altura, mas em largura queria mais. Que eu ocupasse uma pateleira do frigorífico, porque às vezes é muita coisa. Ela deu-me e ela leva mais, velho. E eu disse à Selexandrina, não quero. Depois eu estou perto e vou caminha, é só atravessar a rua e venho cá buscar fresquinha. Diz ela, está bem, está bem, eu estou, está bem. E assim é melhor, não é que assim, bem mais fresquinha. Ela tem sempre tampa. Às vezes, este ano não fiz o quintal. Como a Daniela vai fazer a casa, vão andar ali, era do lado dela que eu fazia. E vão andar ali os homens e vão estragar tudo, não é? E não dá, não dá para fazer. Mas quando eu fazia, ela mandava-me sempre tanta coisa, e sabe que eu depois nem conseguia comer as coisas dela, nem as minhas. Até pegava a lubaba para a minha mãe, como ela agora não pode fazer o quintal, não é? A lubaba para ela, mas mesmo assim ela é sozinha. Ali a vizinha, a Selexandrina, deu-me uma saca de ervilhas, que ela colheu e deu, ficou para ela e deu-me um bocadinho a mim. No outro dia, tem uma tia minha que vai vender para a praça. E sabe, minha, como é que ela disse que estava as ervilhas? Aquelas ervilhas de, que chamam-se ervilhas de cobrar. Sabem-me como é que estava? Disse-me a minha mãe, que agora não, que já está a haver mais fartura. Mas no início, estava a oito euros o quilo. Vocês já imaginaram? A minha mãe adora muito ervilhas, até vou levar esta saquinha. Sabem, diz assim a minha mãe, ervilhas, foselas, fórums. Ela até disse outra coisa. Diz ela que eu não comia ervilha nenhuma. Nossa Senhora, oito euros o quilo. Realmente é muito dinheiro, mas olha. É o preço que temos. Gente, olha, deu este tambor uézinho, porque não quero amassar, estão a ver? Porque se amassar, depois também fica machucada a salada e fica choque a mais depressa. E esta aqui vou, é... Vou meter aqui e torcer, torcer, é, basicamente torcer, essa tudo aí, a água e vou-me pôr numa... numa terrininha e já fica para agora, para almoço. O Manoel vem almoçar a casa e fica para a noite, para o jantar. Olhem, isto, quem tem no quintal, e pode ter, não é? E há pessoas que até nem têm saúde para tratar disso. Mas quem puder ter, olha, estava a meter aqui, sem me ter nada de chico. Mas quem puder ter, isto é uma farturinha e a gente sabe o que come. Porque isto aqui dá para ir para quatro vezes, ou menos, eu digo quatro, porque ele depois raspa um bocadinho de cenoura e assim, mas, mas, certo, nem vai botar para ir para três vezes, só. E não é assim muita fartura, porque se for uma que se coma bem salada, até nem dá lá para ir para duas vezes. Por isso, isto ainda se gasta, vem no supermercado. Gente, estou aqui para fazer o jantar e vou partilhar com vocês uma amulete no forno. É bem fácil de fazer e é uma das refeições que podemos aproveitar restos que temos no frigorífico. Eu, neste caso, vou fazer de atum, mas vocês podem aproveitar frango que tenham no frigorífico guardado que sobrou da refeição anterior, outras carnes, é o que vocês quiserem colocar aqui dentro. Fica bom de qualquer das formas. Então, eu vou partilhar com vocês essa amuleta. Vamos, então, a isso. Gente, vamos a isto, então. Tenho aqui cinco ovos. Tenho aqui este tamparo é que é de espinafros que eu tenho ali para guardar aqui. Cinco ovos. Então, vamos ver aqui. Gente, aqui tenho já a partir de cebola picada, tomate, cenoura, pimento e cogumelos. Vamos envolver o vinho. Agora vamos acrescentar a farinha. Não tem medida. Eu vou acrescentando e vendo com santo vai ficando a massa, mas depois eu deixo na descrição as medidas da farinha. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos acrescentar 100 ml de leite. Uma colher de chá bem cheia. Estão a ver bem, bem do que tudo. Uma pitada de sal. Gente, mexemos bem. Isto ia levar um bocadinho de salsa, mas eu não tenho salsa fresca. Vou meter salsa seca, mas não tenho o mesmo gostinho. Agora não tenho tempo para estar aí a chocar. Tenho aqui uma coisa a resolver e vem assim da seca que também ninguém... Não há problema. Temos então aqui... Eu não unto esta assadeira porque ela já é vidrada. Não necessita de estar a untar. Se quiserem colocar um azeituninho, também podem pôr porque também fica muito, muito bom. E agora é só levar-nos ao forno. E quando estiver prontinha voltamos. Eu, como vocês viram, meti o leite aqui na assadeira e não meti a carne, que neste caso não é o atum. Vamos lá, vou acrescentar assim aqui dentro. Oh meu deus. Que cabeça. Mistura-se aqui também. E prontos. E dá na mesma. Mas vocês deviam estar a dizer... Ah, está maluquita. Mete... Mete ao forno um leite sem a carne. Olha gente, e assim ficava mais barato, não? E sabe como é que eu... E sabe porque é que eu dei por ela? Vou-vos dizer. Eu tinha aqui três latas e elas são bem grandinhas. Hoje eu só vou meter estas aqui. Depois aqui ele guarda. E fica para comer com a marca. Às vezes até ao lanche come atum. Faz o lanchezinho dele de atum e já está. Não come mais nada. Prontos, então vou meter ao forno. Gente, e sabem como é que eu dei por ela? Porque eu tinha aqui a bacia de bater as coisas e fui pôr na banca. E é que vi lá as latas do atum. Porque senão eu ia à minha vida e eles quando fosse a comer, pronto. Comer o ovo. Ninguém ia dar por ela. Nem sabia se era só de atum ou se era de atum ou se era só de ovos. Gente, vou ver se a Daniela não se esquece de... Depois de gravar como é que ficou. E aí 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 E aí